O primeiro Mortal Kombat que eu joguei na minha vida, quando eu tinha apenas 3 aninhos, foi o Mortal Kombat 3 do Super Nintendo. E eu lembro que a Shiva foi uma personagem que me chamou muita atenção. Primeiro porque ela tinha 4 braços e fugir do padrão normal, e segundo porque ela tinha essa cara bizarra aí. Hoje nós vamos ver a história completa da Shiva, que foi ganhando mais importância no decorrer dos jogos, além de descobrir algumas curiosidades sobre a personagem. Aqui no canal já tem origem e história de vários personagens de Mortal Kombat, e eu vou deixar a playlist com esses vídeos no e-card. E claro, tem várias histórias e enredos de outros games e personagens além de Mortal Kombat. Então já se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades, e me apoia deixando um like no vídeo. Parece pouca coisa, mas é algo muito motivador pra mim. Eu me chamo Otávio, você está no Lute Pra Noob, e bora pra história. A Shiva é uma Shokan, ou seja, ela é da mesma raça que o Goro e o Kintaro. Inclusive, enquanto desenvolvia um jogo e ainda não tinha um nome definido pra ela, eles chamavam ela de Shigoro, e depois passaram a chamá-la de Shiva, se baseando na deusa Hindu da destruição. Ela foi introduzida em Mortal Kombat 3, e por não ter um corpo humano padrão, as suas sprites foram feitas com um boneco em stop motion, diferente da grande maioria dos personagens que foram utilizados atores reais para fazer as sprites. Inicialmente, ela tinha o sangue verde, sendo a primeira personagem com essa característica, mas depois o seu sangue foi alterado pra cor vermelha, pois o Goro e o Kintaro, que são da mesma raça, também tinham sangue vermelho, e não faria sentido nenhum ela sangrar verde. Como o príncipe Goro manteve o título de campeão do Mortal Kombat por muito tempo, a raça dos Shokans foi considerada uma raça da alta elite em Outworld, sendo os soldados mais fortes do Império de Shao Kahn. E uma das guerreiras Shokans conseguiu a atenção do Imperador por sua selvageria em combate. Esta era a Shiva. Ele deu a ela um cargo alto em seu exército, e nos eventos de Mortal Kombat 3, quando a Rainha Sindel é ressuscitada para que Outworld possa invadir o Reino da Terra, a Shiva é encarregada de proteger a Sindel pessoalmente. Porém, ao descobrir que Shao Kahn nomeou Motaro, o líder do Esquadrão de Exterminação na Invasão da Terra, a Shiva se sente insultada. Isso porque a raça dos Shokans tinha uma grande rivalidade com os Centauros, a raça do Motaro. Durante a Invasão da Terra, Shiva protegeu a Sindel muito bem, derrotando qualquer um que se aproximasse dela. Porém, ela enfrenta Jade e Kitana, que queriam acabar com o feitiço que possuía Sindel. Mesmo com toda sua força, Shiva não é párea para as duas lutadoras e é derrotada. Envergonhada, ela recua para Outworld e chegando lá, ela descobre que o Imperador Shao Kahn traiu os Shao Kahn e estava eliminando eles. Porém, Shao Kahn é derrotado por Liu Kang e é aí que a Shiva decide ir atrás do seu inimigo Motaro. Ela vai atrás dele e encontra o mercenário Keino, que quase foi morto por Sonia, mas foi recuperado através da magia de Motaro. Ela propõe uma aliança para Keino, pedindo ajuda para derrotar o Motaro e o Shao Kahn em troca de joias do Palácio dos Shokans. Keino aceita e eles vão para Outworld. Lá, Shiva monta uma emboscada e derrota Motaro, pensando que havia matado ele, mas na verdade ela apenas o derrotou. Quando partem para assassinar Shao Kahn, a missão de Keino era de extrair o Imperador, mas este vê uma oportunidade em ganhar mais confiança do Imperador contando a ele a verdade sobre Shiva. Quando ela tenta assassinar Kahn, este a agarra e a mata perfurando seu peito. Com isso, a personagem da Shiva ficou bastante tempo sem aparecer nos Mortal Kombat. Ela volta somente em Mortal Kombat Armagellon, o jogo que trouxe de volta praticamente todos os lutadores até então. A Shiva aparece em Netherrealm, que é como se fosse um inferno no mundo de Mortal Kombat, né? Ela enfrenta o Teivon, que a derrota, mas é revelado que aquilo era apenas uma ilusão criada por Shinnok. A verdadeira Shiva luta na batalha do Armageddon, que seria a batalha do fim dos tempos. Ela luta bravamente, mas é atingida por uma flecha de Nightwolf e partida ao meio pela Espada de Kenshi. Nessa batalha, restam vivos apenas o deus do Trovão Raiden e o Imperador Shao Kahn, que se enfrentam no topo da Pirâmide de Argus. Quase derrotado, o Raiden manda uma mensagem para o Raiden do passado, avisando que este deveria alterar alguns eventos da história para evitar Armageddon. Assim, nós chegamos em Mortal Kombat 9, que se passa em uma timeline do passado, voltando aos eventos do Mortal Kombat 1. Aqui, a Shiva faz o papel de peão do Shao Kahn, sendo derrotada várias vezes. Ela tem a missão de guardar a Sônia, que havia sido capturada, mas é derrotada por Jax. Depois, ela precisava vigiar a Princesa Kitana, mas é derrotada por Jade. E mais pra frente, ela é derrotada por Liu Kang e Kugulau. Ah, e durante os eventos de invasão da Terra, quem derrota a Shiva é o Kabal. Entre Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat X, a Shiva é vista acompanhando o exército dos Shokans contra as forças de Kotal Kahn. Mas quando o Rei Gorbaki é morto, os Shokans fazem um torneio para ver quem seria o seu novo líder, e a Shiva ganha, se tornando a rainha dos Shokans. Uma batalha entre Kotal Kahn, que agora era imperador de Outworld, e Reiko estava acontecendo. Shiva decide ficar ao lado do imperador Kotal, mas prefere não enviar seus soldados para a batalha. Ela descobre que o Kintaro havia enviado soldados e que esses voltaram mortos ou desmembrados. Ela ameaça a Kintaro e coloca a culpa dessas perdas nas costas dele. Depois ela, Kintaro e os demais Shokans vão para a ilha de Shang Tsung, onde os exércitos de Reiko e Kotal estariam batalhando, e uma explosão atinge o navio deles. Ela e Kintaro chegam na ilha e se envolvem em uma batalha contra os lutadores possuídos pela magia de sangue de Havik. Enquanto a Shiva enfrentava o Johnny Cage possuído, a Sonya Blade possuída derrota o Kintaro e arranca sua cabeça para o horror e tristeza de Shiva. Depois que a batalha termina e os lutadores recuperam suas consciências, Sonya se desculpa e Shiva diz que Kintaro morreu como um guerreiro. Em Mortal Kombat 11, a vilã crônica choca duas realidades, trazendo diversos lutadores do passado para o presente, incluindo Shao Kahn e a princesa Kitana. Shao Kahn descobre que Kotal havia se tornado um imperador e começa uma batalha contra ele. Então a Kitana do passado vai atrás de Shiva para pedir a sua ajuda contra Shao Kahn, mas Shiva se recusa a tomar partido nessa luta entre os Kans e diz que apenas se uniria a Kitana se ela conseguisse que o Baraka e os Tarkatons se unissem a ela. Kitana vai embora e consegue o apoio dos Tarkatons e então como prometido, a Shiva e os Shao Kahn se juntam a ela e partem para salvar Kotal Kahn. Kitana derrota Shao Kahn e Kotal se desculpa por não ter conseguido servir como imperador, passando esse título para Kitana. Na expansão Aftermath, a Shiva ajuda o Shang Tsung e os outros a reviverem Sindel, mas quando ela descobre que a Sindel estava na verdade no lado de Shao Kahn, ela tenta impedir, porém Sindel a derrota. Bom, e no fim de tudo o Liu Kang se torna o deus do trovão e do fogo e restaura as realidades mais uma vez. Eu explico isso em detalhe nas histórias de outros personagens de Mortal Kombat aqui no canal. E agora, nos resta esperar para ver qual vai ser do Mortal Kombat 12. E se você achava que a Shiva não tinha história, tá aí. Espero que tenha gostado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e se quiser, deixa um comentário com a história de quem você quer ver por aqui, seja um personagem de Mortal Kombat ou não. Por hoje é isso, até mais. Tchau, tchau.